Fala meu povo, tá no ar mais uma edição do programa RN Cultural. No programa de hoje a gente veio conhecer o Museu de Troféu de Vaquejada da Família Rosa aqui na cidade de Monte Alegre. A gente conversa agora com o idealizador aqui do museu, né, seu Arnaldo. Seu Arnaldo, como foi que surgiu a ideia de fazer o museu? Bem, há uns seis anos atrás eu conheci a Família Rosa e eu fiquei entusiasmado com uma casa que eles tinham lá e eu dizia, essa casa eu ainda vou fazer o museu a qualquer momento. A casa antiga, e quando eu entrei dentro, muitos troféus. Só que eu achei um pouco desorganizado, né. Veio com o passar do tempo, o passar do tempo e eu dizendo, vamos fazer, mas ninguém se interessava. Até certo momento eu cheguei e chamei um dos meninos, avisei tudinho, ó, eu vou fazer lá um salão. Se vocês fizeram, vocês não vão gastar nada. Eu vou prestigiar a vocês, não vamos deixar se acabar essa imagem da Família Rosa. E foi o que eu fiz. Trouxe pra cá, pra minha área de lazer, tem esse salão. Eu achei legal e eu convivo com uma das meninas da Família Rosa e achei que devia prestigiar essa família, que pra mim é como que sejam meus pais, João Rosa, Dona Lúcia e eles como filho e irmão. E a ideia é essa que você tá vendo agora, é pra mostrar a população muito breve. A gente fez a primeira parte, que foi os troféus, e vamos fazer a segunda parte, que vai ser agora a fotografia. Essa fotografia vai ser eles puxando boi, vai ser um bocado de coisa que nós vamos apresentar. E tem bastante. Eu procurei ver com eles da Família se conseguiu umas 30 fotos. Eu acho que já chegou mais de mil fotos. Eu digo, pronto, aí eu tenho que fazer um salão maior, se eu for botar todas essas fotos. Pro futuro, senhor Arnaldo, o senhor pretende abrir pra alguma escola, algum projeto social de Montelec, que queira conhecer a cultura da vaquejada e conhecer a história da Família Rosa? Exatamente é isso. Veja só, a nossa ideia, nós criamos um grupo que era pra resgatar essas coisas do passado, né? E ver algumas coisas pro presente e o futuro. E uma das coisas que mais chamou a atenção foram as famílias. Inclusive, nós criamos um jornal onde a gente fala das famílias, né? Quando foi agora que a gente escreveu alguma coisa da História Rosa, a gente achou que esse museu seria importante. Como você me fez a pergunta, nós realmente não vamos aqui, porque você sabe, é minha residência. Nós não vamos abrir diariamente, mas nós vamos marcar um dia na semana e vamos divulgar que será aberta ao público, né? Vamos trazer a meninada e os estudantes pra conhecer um pouco da história e ver que tem coisa bonita que pode ser resgatada em Monte Alegre. E é isso que nós pretendemos fazer e eu vou antecipar mais a vocês. Breve, breve, daqui a 15 dias, nós vamos lançar um novo museu. De que, senhor Nardo? Conta aí pra gente agora, primeira mão. Esse museu, esse que nós lançamos pouco tempo atrás agora, que é o Museu de Troféus de Vaquejada da Família Rosa. O próximo que nós vamos lançar, já está sendo tudo preparado, nós vamos lançar o seguinte. É um museu, ele vai chamar Museu Itinerante. Esse Museu Itinerante é pra gente mostrar o que o GAM realmente fez pela população de Monte Alegre e por Monte Alegre e seus distritos. Vou dar um exemplo. Esse museu terá o nome Museu Itinerante das obras solicitadas pelo GAM ao governo federal, estadual, municipal e outros, em benefício da população de Monte Alegre e seus distritos. São obras que a gente solicitou pra essa cidade e que elas foram autorizadas, feitas e entregas à população. Eu acho que os estudantes e a população em geral têm que conhecer bastante como é que essas obras saíram. Nós sabemos que quem faz é o prefeito, é a prefeitura, é pedido de vereadores. Mas a gente quer mostrar as ideias que nós tivemos e que elas foram aproveitadas. Então a gente está querendo hoje resgatar isso também pra população. A gente tem que mostrar pra população. Por exemplo, o prédio do NSS foi uma solicitação nossa, o pelotão policial foi uma solicitação nossa e assim sucessivamente. Naldinho, como que você se sente de ter um museu homenageando a história da sua família, homenageando também João Rosa, seu pai? Como é que é pra você estar recebendo essa homenagem? Rapaz, eu me sinto muito feliz, primeiramente a Deus, segundo o Sr. Arnaldo, que tem um troféu que ele fez, isso aí é uma maravilha, né? Uma coisa muito linda, esse museu. E própria uma família de rosa, né? Que vem eu, vem Paulinho, meu irmão, vem meus sobrinhos, vem meus filhos, vem tudo. Isso é uma história, mano, é rosa, isso é uma história muito bonita, né? Pra rosa, pra população, que vê isso aí, né? Eu quero dizer que a gente vai, tipo assim, termina na história e vem meus filhos, vem meus sobrinhos, vem... E daqui pro Dante, vem mais ainda, né? Porque é uma história muito bonita, né? Que pra todos nós, assim, um exemplo da vida dos rosa, né? Vocês, assim, da família, sempre querem incentivar os mais novos a participar de vaquejada também, que é uma cultura já que vem de muito antigamente, né? Com certeza, meus tios, meu pai, minha família, meus primos, muitos anos, anos que a gente comecei aí, essa história muito linda, e próprio meu irmão começou onde ele ia, eu era pequenininho, ia atrás dele, e hoje tem essa história linda, maravilhosa, né? Vocês, até hoje, trabalham com vaquejada, vão correr boa vaquejada, bolão, como é o dia a dia de um vaqueiro? Conta aí pra gente. Rapaz, assim, é tipo, você gosta, gosta daquilo ali, e como agora eu fui chamado agora pra correr pra um rapaz de bleijinho, e dia a dia, passa dois, três dias, quatro dias, é um negócio que você gosta, é um prazer, às vezes, do vaqueiro, tá ali, dedicando a vaquejada, né? Que é muito importante, né? Isso aí, pra família da gente, pra gente que gosta, por exemplo, meu filho, meu sobrinho, todo especial do Iroça, né? Isso é muito importante, bonito, né? Nelson, e pra você, como é, tá aqui vendo a história da sua família representada nesse museu? Rapaz, isso vem muito do meu avô, né? Que a gente vem do meu avô e meus tios. Aí, a gente, foi a família todinha do Iroça, que gosta de vaquejado. Eu era pequeno, acompanhando os pais vaquejados. E, entrei também no ramo da corrida também, eu acho bonito, e estamos até hoje. E, graças a Deus, tá dando certo devagarinho aí. E, tem nem pra lá, pra falar, não. Só gratidão. E o pessoal já comentou como é que vocês conseguiram tanto troféu, assim, na carreira de vocês como vaqueiro? Pergunta, pergunta, assim. Tem uns colegas meus até que dizem que, onde é que compra esses troféus? Aí, eu disse, comprar é bonha faixa, acaba se dedicar e... E assim vai. E, sabe, fica brincando comigo, onde é que compra os troféus? Aí, eu disse, vá, vá, se dedicar também, como eu faço, correr boa e que você vê o que é comprado. Eles ficam brincando comigo. Dentre todos esses troféus, tem um mais especial, de uma história mais emocionante pra você? Tem, meu velho. Aí, tem um troféu que, dia dos pais, meu pai apareceu uma semana antes, dia dos pais, a gente foi pra uma vaquejadinha, um bolão. E, tava eu, minha família todinha, meus irmãos, meus sobrinhos. E, eu tenho uma história muito bonita com esse troféu. A gente, pega aí, por favor. A gente vê que o troféu tem um acabamento diferenciado, né? Muito diferente dos troféus de hoje em dia, feito de madeira, feito à mão, com acabamento aqui. Realmente, era personalizado esses troféus. Certeza. Esse troféu tem uma história muito bonita, porque meu primo fez um bolão. E, fazia uma semana que meu pai tinha falecido, Deus levou ele. E, convidou nós todos pra ir pra esse bolão, né? Um vai, outro não vai, e o outro não tinha sentido com o meu pai. Eu dei embora, porque Deus levou, Deus voltou em bom lugar. E, fomos nós tudinhos. Combinei, meus irmãos, meus sobrinhos. E, eu tinha corrido duas senhas, perdi. O outro, meu sobrinho, correu, perdeu. Aí, um colega meu falou, mas duas senhas. Aí, se não, eu não corro, não quero correr mais, não. Aí, vamos, corra. Aí, eu corri e bati as duas senhas. Aí, bateu setenta e poucas senhas. Comecei a disputa, ficou seis, de seis só ficou eu em duas senhas. E, Deus e eu, me chamaram pra rachar. Eu disse, não rache, não. Porque hoje é dia dos pais, eu fico em primeiro lugar. Aí, Deus me amostrou a felicidade. Eu fico em primeiro lugar. Perto da minha família, o troféu mais lindo que eu achei na minha vida. Foi o dia dos pais, uma semana antes, eu tirei pra ele. E, essa história é linda, porque tá a minha família todinha. E, o mais interessante, o mais bonito da história é que você ganhou o troféu. E, o troféu tá aqui hoje, no museu, em homenagem também ao seu pai, né? Com certeza. Eu entreguei a Deus, contando a história que esse troféu é dele. Eu tirei pra ele, tá a minha família todinha. Esse troféu é muito maravilhoso, especial. Pra ele e pra minha família, que dava tudo comigo. Seu Arnaldo, eu quero, em nome da TV Caju, né? Agradecer o senhor, agradecer o pessoal da família Rosa. Não só os que estão aqui hoje, né? Mas é uma família muito grande, uma família que valoriza a cultura, que valoriza a vaquejada. Agradecer o senhor por abrir as portas desse museu tão lindo e tão importante pra história de Monte Alegre, que é considerada a capital do Rio Grande do Norte da saquejada, né, hein, senhor Arnaldo? Então, eu queria que o senhor finalizasse a nossa matéria aí, dando suas palavras. Ó, exatamente. Eu tô feliz, como os que estão aqui presentes, tá feliz, com a TV, que veio aqui nos prestigiar também. E eu quero dizer aqui a vocês, isso aqui não foi feito, a ideia foi minha. Mas eu agradeço isso aqui à família Rosa, como Zé Rosa, que trouxe 40 troféus. Ele mora em São José, e tem um filho dele lá, que corre também, Manel Rosa. Eu tenho que agradecer por eles terem prestigiado. E tenho que agradecer a Nelson, a Paulinho, a Sinaldo, a João Paulo. Essa turma, a Nerinho, é um pessoal que é a família Rosa, são eles. E eu ainda vou dizer mais. Tem Marquinho Rosa, tem Nenê Rosa, tem Raíssa, que sempre prestigiando aqui, como está aqui do nosso lado. E eu quero dizer uma coisa, eles têm que abrir a mente e dizer que isso aqui é uma história, não é minha não. E sim, eu faço parte hoje, porque eu convivo com uma do Rosa, né. Mas eu quero dizer aqui a eles, que eles têm que abrir aqui a mente. E não adianta ter troféu em casa, debaixo da cama. Esses troféus têm que vir a público, têm que mostrar, têm que prestar homenagem à população. E mostrar que no Rio Grande do Norte, aqui em Monte Alegre, tem gente que tem troféu que faz inveja a bons vaqueiros aí do Brasil inteiro. Aqui eu não estou ganhando nada com isso, mas eu estou ganhando uma coisa que Deus me deu. É gostar de ajudar o próximo, e eu não poderia deixar uma história dessa tão bonita, como tem outras que nós vamos apresentar breve. Mais uma vez, eu agradeço a vocês e a gente coloca a disposição e dizer que em breve nós vamos abrir as nossas portas para mostrar à população esses troféus aí. E para o pessoal conhecer um pouco da história do Rosa através dos troféus. É isso aí, pessoal. Está chegando ao fim mais um programa RN Cultural aqui na TV Caju. Até a próxima, se Deus quiser. Música 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 Legenda Adriana Zanotto